Confia na nossa! Quando estão seguindo nessa roda de celebração, amém? Aleluia! O amor do nosso ser, Senhor, queremos Tua glória ver E no deste lugar, vem renovar Tudo que há em nós, vem transformar Vem lá o Teu reino, Tua vontade Seja bem a mim, vem conformar Que o céu te abra Vem lá o Teu reino Vem com o meu todo amor E aviva o nosso coração Que o céu te abra Vem ver o Senhor Que a beia se envolver Com o meu amor Venha o Teu reino, Tua vontade Seja bem aqui Vem com o povo aqui Que o céu te abra Vem lá o Teu reino Vem com 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 o Teu reino Seus out of the air Oh, 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 oh 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 Obrigado.